Música Olá pessoal, eu sou o Nonato Sampaio, o empresário por trás das lojas Tropical e eu estou aqui hoje no povoado Livramento para agraciar inúmeras as mães aqui. São presentes, são brindes realmente bem agradabilíssimos, entre eles fogões, ventiladores, sanduicheiros, liquidificadores, tanquinhos, malas. A ideia na verdade é contemplar algumas mães aqui dessa região, aonde tenho certeza que vão sair muito felizes daqui hoje desse evento. Música Como meu marido acabou de falar, o Nonato Sampaio, a gente está aqui hoje, proporcionando aqui um momento agradável para as mães aqui do povoado Livramento. Junto com esses brindes, a gente vai estar sorteando aqui para que as mamães se sintam cada vez mais especiais. Linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor, se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Quero agradecer o Nonato Sampaio, que é filho aqui da comunidade, que está sempre ao lado aí dos seus companheiros, amigos, vizinhos. Está sempre agraciando, levando alegria para essa comunidade. Uma boa hora, a caminha queimou, rapaz, eu estava precisando de mais. Já tinha até encomendado para mostrar uma para mim. Eu só tenho muito que agradecer a Deus e o Nonato, que Deus abençoe ele, mais e mais, que ele é uma pessoa muito boa para todo mundo, ele e a família dele, uma pessoa muito especial. Eu fico muito agradecida por ter ganhado esse presente dado pelo Nonato, que ele é daqui do meu coração, adoro muito ele, pessoa em Zé Flaco. Você realmente é especial, viu? Ai, tu está bem, meu filho. Ai, tu está bem, meu filho.